Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Rimac. Acrilex. Vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família. Ateliê na TV. Família esta que não para de crescer em todo o bracinho. Sempre, claro, com muita alegria que comece mais um programa. Sempre agradecendo vocês pela sua audiência. No programa de hoje a Filó Frigo está aqui com o seu sorriso, com a sua alegria para trazer todas essas pinturas. Pintura em fralda é o forte da Filó que já comentou que tem muita gente ganhando dinheiro trabalhando com pinturas em casa. E vai mostrar como é simples e fácil você preparar peças incríveis. Do meu lado esquerdo, Andréia Bassan com seus chinelos e sandálias deixando as meninas mais lindas. desfilando por todo o Brasil. Vai mostrar os detalhes e como você pode personalizar um simples chinelo e se transformar em uma sandália exclusiva. Antes da gente começar nossas aulas, eu queria lembrar. Alô você de Curitiba, prestem atenção porque vem aí a Cute Craft Show no mês de setembro. O quinto Cute Craft Show Curitiba está chegando. O evento conta em sua programação com Feira de materiais especializados em insumos e peças prontas. Tudo o que precisa para a produção do seu artesanato. Demonstração de produtos, cursos com professores renomados, workshops gratuitos. Mostra internacional de arte. Maia Schannenberg será convidada internacional dessa edição. Ela estará ministrando cursos e expondo peças na mostra de arte. Quinto Cute Craft Show Curitiba, festival internacional de patchwork e artes afins. De 2 a 5 de setembro, das 13h às 20h no Expo Unimed. Reúna suas amigas, cadastre sua caravana no site e venha conferir todas as novidades dessa edição. Estamos esperando por você. Maiores informações? Acesse o site www.quiltishow.com.br Todas as informações estão no site www.quiltishow.com.br. No começo de setembro vai para Curitiba. Não só o pessoal do Paraná, como também de outros estados. Indo visitar esta que é uma feira que promete muitas novidades. A nossa equipe do Ateliê na TV, do Ateliê com Você, estarão lá todos os dias. Tirando as dúvidas das viagens aí, você pode sim viajar conosco. De Curitiba nós vamos pegar o carro e vamos direto para Pedreira para conhecer a loja da Geraldi. Muita gente sabe que é um shopping da MDF. Traz para vocês sempre peças exclusivas. Não esquecendo que lá na loja você irá encontrar cômodas, cristaleiras, peças maiores também. E quem não tem como ir pessoalmente na loja, vai acessar o site agora mesmo www.artesanatogeraldi.com.br para conhecer um pouco mais desta variedade do MDF. Tudo bem, Filó? Tudo bem, você? Eu estava com o corpo, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Sempre sorrindo, sempre bonita. Obrigado, obrigado. São as pinturas? São as pinturas. São as pinturas. Filó, eu comentei que muita gente que acompanha o nosso programa, as pessoas estão ganhando dinheiro com pintura em fraude. Queria que você comentasse um pouco disso também. É verdade, doutor. Tem sim. Só no meu... Eu tenho vários grupos que me acompanham. Tenho cinco grupos que me acompanham. Todas elas do Brasil inteiro falam, eu faço e vendo. E tudo assim com a dica que a gente vai dando. Então sempre a gente dá uma dica para ela, para ela começar com o mais simples. Quando ela vender aquela peça primeiro, ela vai agregar para ela poder fazer outras. Então que elas ouçam o que a gente tem para dizer. Que a gente também passou por uns apuros. Experiência. Experiência, né? Então que não é na primeira peça que ela já vai agregar um bordado mais... Requintado. Requintado. Uma de cada vez. Isso, uma de cada vez. Tá bom? Isso aí. Vamos lá, nossa aula. Vamos lá. Então uma coisa que eu quero sempre passar para elas, doutor. Nunca comece a pintar na fralda direto na fralda. É a faixa onde tem tanto para pintar como para bordar. Que a Estilotex tem essa. Que a Estilotex tem. Já pronta, né? Ela já vem com essa faixa lisa. Então eu já trouxe aqui meio adiantado para elas verem. Que quando ela vai colocar esse risco, ela coloca os três juntos. Risca tudo. Carbono contínuo. Riscou. Pintou. E ela vem vindo daqui para lá. Então eu já trouxe um passo adiantado para elas. Porque elas têm a dificuldade depois, doutor, de como corta. Porque elas acham que corta primeiro, que corta primeiro para depois pintar. E não é pinta primeiro para depois cortar, tá? Então eu vou pegar aqui a misturinha, tá bom? E eu vou vir aqui, olha. O que é a misturinha mesmo, filhão? A misturinha é o branco, branco metálico, clareador em color e o aquarela silk, tá? Tudo na mesma proporção? É. Os três primeiros, tudo é. Branco, branco metálico e o clareador em color, tudo na mesma proporção. Na hora do aquarela silk, só uma colher de sopa. Mistura bem, vai ficar essa tinta delicadinha. Eu sempre preciso passar essa tinta como fundo da minha peça? Sempre, doutor. Sempre, tá? Olha, então eu estou fazendo aqui uma parte do laço para elas verem. Venho aqui com o tom mais claro que é o Amora. Faço e puxo. Volto aqui novamente. Aqui a profundidade do laço, voltou e pronto. Aí depois que eu vou sombrear com o tom mais escuro, que aqui no caso é o uva. Pronto. Sempre acompanhando o risco, né? Sempre acompanhando o risco, doutor. Sempre. Então eu faço tudo por parte. O rosto primeiro, depois o laço, depois os olhos e vou finalizando, tá? Olha. Lavo bem o pincel, enxugo. E venho aqui só para desmarcar, olha. Desmarquei. E pronto. Do outro lado do laço, doutor, é a mesma coisa que ela vai fazer, tá? Olha. Aqui eu deixo bem escurinho. Dou essa profundidade aqui dentro. E pronto. Então, no laço de cá, a mesma coisa. Não preciso nem ficar lavando muito o pincel, não. Olha. Coloco aqui de novo. E pronto. Venho com o Amora. Passo na lateral. Dou a profundidade. E pronto. E venho continuando, ó. A proposta que tá dessa fralda embaixo é tudo no tom de pink. Mas há uma possibilidade de mudar tudo, entendeu? Então a gente dá várias ideias. Pode fazê-la cinza. A cor que você colocar no rostinho dessa ursinha fica muito bonito. E aí apareceu no site da Estilotex, o pessoal conheceu um pouco mais dos tecidos, nas fraldinhas, dos produtos aí pra pintar, pra bordar. Tem muita novidade lá no site estilotex.com.br. Aham. Olha. Pronto. Então, o laço praticamente, doutor, é isso aqui. Não tem erro, tá? Então ela vem com a profundidade. E agora eu vou dar a dica pra elas de como recortar essa fralda, tá? A fralda pra recortar é assim, doutor. Ela vem com o lápis aqui primeiro. Médico, a fita métrica, passa a tinta, secou, passa a termolina aqui embaixo, que ela vai fazer assim, ó. Metade do pincel pra dentro e metade pra fora. Secou, ela vai cortar, doutor. Ah, é a termolina que não deixa desfiar. Exatamente. Então termolina no direito e no avesso. Depois de tudo cortado, é que ela vem com o acabamento do bordado. Tá ok? Essa é a minha dica. Então não é assim como elas pensam. Ah, corta primeiro e depois pinta. Não. Pinta primeiro. Ok? Olha aí a filó, como é que a gente fala pra filó, como é que é, meninos? Oh! E eu queria aproveitar, nós mostramos o site da Estilotex, passar o telefone da Filó Frigo, né? Quantas apostilas você já tem, Filó? 14. 14 apostilas no site Atelier Filó Frigo, né? Isso. E os riscos todos aqui em tamanho real, né? É. Opa, desculpa, caiu aqui minha apostila. Até pra mostrar pro pessoal, ó. Olha só os riscos, né? E um jeito de ensinar, com esse sorriso no rosto, com essa filó, sempre com essa alegria. E o telefone que é o 0-19-3267-6436. Queria agradecer aqui a Filó, que sempre vem no nosso programa, com essa simpatia, com essa alegria. Sempre agradeço, Luta. Ó, quero lembrar o pessoal que estarei em Piracicaba, vou ver se eu levo a Filó comigo, hein? Já consegui convencer a Isamara Custódia, a professora Emília. Vou tentar levar muitas professoras na sexta-feira que vem, daqui a uma semana exatamente, no dia 14. A partir das 2 horas da tarde, a partir das 14 horas, nós teremos aulas demonstrativas, muitos sorteios. Será uma tarde muito agradável em Piracicaba. Vocês estão vendo imagens da loja, né? E vou ver se eu consigo levar a Filó Frigo comigo, essa simpatia de professora. Vou ver se eu convenço o Luiz Poletti, vou ver se eu levo o Luiz Moreira. Vou tentar levar muitos professores pra gente preparar uma festa linda. Pra você que não tem o endereço, ó, Rua Rangel Pestana, 949, no centro de Piracicaba. Vocês estão vendo a imagem do sorteio que a gente faz, todo mundo ganha presente. E você também poderá ser um franqueado da Sem Perculas. Pessoal de Piracicaba e região, é na próxima sexta-feira. Eu quero todo mundo aí, vou levar muitos presentes e muitos professores com aulas gratuitas, demonstrativas, a tarde toda, pro pessoal de Piracicaba. Tudo bem, André Baçã? Você não consigo levar que você tá atrás daquele cantor famoso, por onde ele vai? O Luiz Santana, por onde ele vai? O Luiz Santana, o Luiz Santana vai acabar comigo. Quem que é, então? Quem que é? É o Gustavo Lima, mas eu não vou estar atrás dele, não. André Baçã. Onde o Gustavo Lima vai, ela vai atrás. São todos os shows. Eu acho que é isso que faz ela sorrir mais, assim. Verdade. Depois, ó, quando ela terminar o chinelo, a sandália dela, ela vai cantar uma música do Gustavo Lima, combinado? Não, não sei cantar. O que você vai ensinar pra gente hoje? Então, hoje eu vim com uma proposta diferente. A gente vai frisar a tira, só que eu tinha ensinado uma vez a gente frisar, só pra colar uma tirinha de strass. Dessa vez, a gente vai frisar pra fazer um trançado, pra fazer realmente um trançado com esse fio acetinado. Vai ficar bem bacana, né? Utilizando a máquina. E também, hoje, eu quero ensinar a usar a guia de cortes retos do TAM, porque o pessoal tem dúvida e, olha, com esse tipo de solado, eu consegui fazer duas vezes usando a guia, né? É que o solado, ele é maior ou não? Exatamente. Não, o soladinho, esse meu aqui, é aquele solado que o pessoal sabe que eu até fabrico, né? Então, ele é inteiro, de um tamanho só. Então, nesse tipo de solado, você consegue fazer esse tipo de trabalho. Estão falando que a coruja tá de ponta cabeça. Não, assim, é o chinelo. É o chinelo. É pra colocar assim, pras meninas verem lá em casa, o chinelinho direitinho. Ah, tava de ponta cabeça. Desculpa, eu não tinha visto. Aqui, ó. Agora sim, a coruja tá do lado certo. Pronto. Verdade. Então, pra começar a falar da nossa máquina aqui, ó, eu não vou usar a guia agora. Nesse momento que eu vou frisar a tira do chinelo primeiro. Vou só mostrar que eu tô usando a lâmina bem fininha, tá? Mostrar como ela funciona, né? O pessoal que ainda não conhece. E falar que essa máquina aqui pode ser a sua empresa aí em casa. Porque com ela dá pra você trabalhar e transformar. Como eu transformei um chinelo numa sandália, numa pipitú ali, ó, que é aquela que fica com os dedinhos abertos, uma azulzinha que tá aí na nossa vitrine. Dá pra usar materiais maiores, menorzinho. Então, dá pra brincar com a criatividade. O pessoal do norte e nordeste, então... Verão, o ano inteiro, né? Cidades praianas, né? Olha aí, ó. Isso aí é um soladinho de chinelo que eu fiz com tecido. Usei uma chita que é super baratinho. E virou uma sandalinha, um sapatinho que dá pra usar aí nessa meia estação, no inverno. Bem bacana. Fora desenhos que a gente já mostrou e tantas outras coisas que dá pra fazer com a máquina, né? Love, love, estrela, oscuração, né? Então, assim, eu sempre falo, o pessoal pergunta da lâmina, gente, pega um soladinho desses mais simplinho, que de repente vende, ou pega aquele seu chinelo velhinho e deixa ele como base, né? Customiza ele, né? Exatamente. Pra você saber o tamanho da lâmina, gente, não tem como colocar na lâmina o tamanho. Então, tem que ser usando uma plaquinha mesmo. Na prática. Ó, vai cortar mais ou menos um centímetro na sua plaquinha. Você já pega um pedacinho de strass que sempre sobra, encaixa, coloca uma etiquetinha aqui na frente, que você utilizou pra esse strass, qual a lâmina que foi, porque aí você guarda esse pedacinho de EVA na sua casa, pronto, acabou o problema. E sem contar que daqui uns dias, você vai saber olhando, gente, não vai precisar mais. Já qual é a medida do tamanho da lâmina. Não vai precisar mais. Tá? Então, olha, hoje a gente vai poder vazar essa tira mesmo. Então, eu vou pegar a tira, coloca em cima de uma bancada ou de uma plaquinha velhinha que você tem em casa, porque a gente vai realmente vazar, vai cortar até embaixo. Eu vou cortar aqui no meio, ó. Lembrando que você vai precisar começar um pouquinho depois da travinha, pra que você consiga, por conta da máquina aqui, né? Se não, não dá. Por conta da travinha, não dá pra você começar desde o comecinho. Então, você vai fazer exatamente assim, ó. Começa um pouquinho pra frente e depois a gente volta. ó, devagarzinho, apertando e parando, certinho aqui no meio. Gente, a tira, ela é de plástico, então, se você precisa cortar e já tirar, porque senão ela vai colar de novo. Tá? Então, ó, vou pegar a tesoura, vou cortar, que ela tá quentinha ainda, pra ela não colar de novo. Tá vendo? Olha, eu comecei acima aqui, agora eu vou de novo aqui a parte de baixo, pra chegar mais perto da travinha, pro trabalho ficar bacana. Então, aqui onde eu não frisei, vem devagarzinho e frisa. Tá, ó? Agora sim. Vou pôr isso aqui de lado, que eu não vou usar e vou mostrar, ó. Vazadinha. Vou sair da frente pra mostrar, tá, ó? No meio da tira. Gente, eu vou utilizar aqueles fios acetinado. Lembrando que esse fio é um fio muito baratinho, que assim dá pra fazer vários pares de chinelo. Normalmente, a gente usa mais ou menos cinco metros pra cada tira, pra fazer esse trabalho. Pra fazer esse trabalho, tá? Então, o meu começo aqui, ó, antes da gente fazer a lateral do chinelo, é como eu fazia aquelas fitas que eu já ensinei outras vezes. Pega um pedacinho do fio, prende aqui, ó, na parte de cima da tira com o seu dedão, tá? E você vai começar a enrolar desde a travinha aqui, ó. Desde a travinha. Vai enrolando, vai enrolando, tá? O pedacinho tá aqui, ó. Vai enrolando. Até a gente chegar na parte que começou o frisado. Ó. Agora aqui já começa o frisado. O que você vai fazer? Eu tô utilizando aqui um pedaço menor de fio, só pra ficar mais fácil de você visualizar em casa. Você vai passar aqui dentro, no meio da tira. Ó. No meio da tira. Ó. Tá, ó? Saiu aqui, ó. A parte de baixo. Você vai voltar por cima e vai passar ele aqui de novo. E vai passar ele aqui de novo, ó. De um lado e do outro, tá, ó? Agora eu tô desse lado aqui de novo. Pega o fiozinho, passa no meio da tira. Se você utilizar dois pedacinhos de courinho, dá até pra fazer uma pulseira e fazer junto com o chinelinho pra vender. Tá legal? Fica super legal. Coloca um fechinho de cada lado. Pode colocar até um piercingzinho. Vai ficar super bonito. Esse fio, gente, tem de todas as cores. Então é isso aqui, ó. De um lado e do outro sempre, tá? Vai fazer isso a tira inteirinha. Inteirinha, ó. Ó como é que vai ficando. Vai apertando, ajustando pra que fique realmente assim. Ah, tá mostrando super bem. Bem bacana. Então você segura daí. Enquanto você vai mostrar a tira já pronta, eu vou falar exatamente dessa máquina frisadora, que é uma excelente oportunidade pra você que quer fabricar em casa chinelos ou sandálias, como queira chamar. Exclusividade pela vitrine artesanato na cor laranja e aprovado sempre pela Andréa Bassan. Isso é muito importante pra vocês que estão procurando pela máquina, que é a máquina frisadora, porque tem outras máquinas aí que estão dando trabalho aí pra quem tá começando a fabricar em casa. São 10 lâminas com diferentes tipos de espessura para o corte. A chave pra você regular a troca dessas lâminas. E o legal é pra você já começar os seus trabalhos, você vai receber um par de chinelos, aquele que todo mundo sabe, aquela marca famosa. Vem mais, ó, Strasscola e um curso com dicas e ideias de customização. Claro que com a Andréa Bassan. Além disso, mais dois cursos e mais 14 ideias pra você já começar a sua fábrica. E o pessoal que ligar hoje e adquirir hoje a máquina frisadora ainda recebe mais um curso de sandálias customizadas. Então é completíssimo. Serão no total três DVDs com o de presente e mais duas apostilas pra você preparar peças incríveis com a máquina frisadora. Muito legal. Completar-se esse kit pelo 0800 200 5300. Você que tá em casa aí falando de crise, não tem crise. Você vai ter uma fábrica de chinelos em casa com essa máquina frisadora. E com todo esse aprendizado da Andréa Bassan, não faltarão dicas aí. Algumas sandálias que você trouxe aqui, você ensinou também nos DVDs, né? Exatamente. Então é muita dica, né? Muita dica. Pra quem tá começando também, né? Exatamente. Dá pra transformar também, né? Pegar uma dica, é o que eu falo. Artesanato, tudo se transforma. De repente você acha que aquele ali não tá bacana, faça do seu jeito, crie um novo modelo. Uma nova peça. Exatamente. Gente, olha, vai fazer a tira todinha. Como se fosse aquelas de fitinha de cetim que vocês já viram eu fazendo muitas vezes. Aqui no final, vai fazer como no começo aqui. Vai enrolar até a travinha. E dá uma laçadinha aqui no finalzinho, tá? Agora eu vou colocar a chavinha, a guia de cortes retos na máquina. Porque o pessoal sempre fala, poxa, você já sabe usar, você nunca usa. E hoje eu vou mostrar como ela é fácil de usar. Deixa a tirinha aqui de lado, aqui na frente. Tanto dá pra colocar um piercing grande, um piercing menorzinho, fazer um fuchico, pintar alguma coisa, que nem a filó pinta super bem e de repente colocar na frente, né? Olha aqui, ó. Do lado direito tem esses dois parafusinhos. Você vai só tirar assim, ó. Um pouquinho, os dois. Não vai soltar eles não, tá? De tirar, de tirar. Ó. E você vai colocar. Essa aqui, gente, é a pecinha. É a guia de cortes retos que vai com a máquina que veio pra facilitar a vida de vocês. Tá? Você vai encaixar ela aqui, ó. Ela entra direitinho aqui, ó. E aí você vai regular o quanto você precisa. Andréia, como eu vou regular? No chinelo mesmo. Você pega o seu chinelo e você vê o quanto você precisa. Faz uma marquinha com um lápis. E aí você segura ela aqui. E você aperta de novo esse parafuso. Não pode trabalhar com o parafuso solto aqui não, tá, gente? Que é perigoso. Então, ó. Apertou. Pronto. A minha guia já está aqui colocadinha na máquina. E aí fica fácil, gente. Olha. Ela não vai deixar eu ultrapassar, mesmo que eu queira fazer torto. Deixa eu virar assim, né? Ó. Ela tem essa lateralzinha aqui que ela não deixa... Segura, né? Exatamente. Vai segurar o chinelo. E aí eu vou cortar. Com a maior tranquilidade que eu não vou fazer o trabalho errado. Faço um corte. Ó. Faço um corte. E aí eu vou cortar do outro lado também. Para fazer dois cortes, como eu mostrei ali no pronto. Olha como é rápido, gente. Aqui não está pronto, não. Estou fazendo agora, juntinho com vocês aí de casa. Ó. Tá? Já fiz. Ó. Um cortinho está certinho, ó. Olha que perfeito. Agora você vira o seu solado e corta de novo. Mais um risco. Do outro lado você faz a mesma coisa. Exatamente. Para ficar dois. Aí está fácil. É só colar o nosso strass. Que o seu chinelo já está... Não precisa fazer força nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma. Super fácil. Doutor, você sabe que em uma semana, só ali nas horinhas vagas, eu cortei 300 pares de chinelo? Para colocar uma encomenda? Ô, louco. Só nas horas vagas ali à noite. Trocou de carro já, que a gente sempre fala disso, lembra? Verdade. Eu falo que dá para realizar seu sonho, sim, de voltar a estudar, de repente comprar um carro, viajar. Gente, olha aqui, ó. Dois cortes certinhos. Ou ir no show do Gustavo Lima. Ir no show do Gustavo Lima, para quem não conhece. Exatamente, tá? Olha, os dois cortes estão aqui. Hoje eu vou usar aquela colinha de silicone maravilhosa. Vai passar bem certinho aqui, ó, nele todinho. E vai colar o seu strass. Gente, tem tanto aviamento bonito, tem tanta coisa boa que dá para colocar nesse chinelo. Tá? Passou, vai colar, ó. Eu estou usando a lâmina menorzinha. Vende por metro esse strass? Vende por metro. Vende de rolo, que acaba saindo mais barato, porque você sabe. Como tecido, você vai comprar um metro, é um preço. Se você compra um rolo fechado, você ganha desconto e normalmente sai mais barato. E aí, gente, é só colocar a tira desse chinelo e vender. Olha que rapidinho. Eu praticamente fiz o chinelo todo aqui com vocês. Então, eu não quero desculpa. Eu quero que você realmente comece a mudar de vida. Comece, pegue essa máquina, leve para casa e experimente, porque você não vai se arrepender. Vamos falar de novo do telefone da máquina. Daqui a pouco, tem com vocês a Andréa Bassan cantando uma música exclusiva do Gustavo Lima. Ah, vai ficar lindo o nosso programa. Eu queria também frisar para o pessoal, já que é uma máquina frisadora, que a máquina laranja é exclusividade pela vitrine, tá? Então, tem outras cores aí que tentam imitar essa máquina frisadora, mas tem que tomar muito cuidado, porque essa do cabo laranja é aprovada pela Andréa Bassan. Original. Tem as 10 lâminas com diferentes tipos de corte, de espessura, né? Que a gente já comentou isso. A chave para você regular a troca das lâminas e para você já iniciar os seus trabalhos, a vitrine preparou um kit exclusivo. Então, anote aí, um par de chinelos, esse famoso aí, extraz, cola e um curso completo com dicas e ideias de customização. Então, tem aí o DVD, mais a apostila, além de dois cursos com mais 14 ideias. Então, são dois DVDs com as duas apostilas. E o pessoal que ligar hoje na vitrine e adquirir hoje a máquina frisadora, ainda recebe mais um DVD para ter uma fábrica completa aí com muitas ideias. Então, você que acompanha o nosso programa e que quer sugestões, dicas de como poder preparar chinelos e sandálias em casa, 0800-200-5300. 0800-200-5300. Enquanto a Andrea Bassan vai pensando na música que ela vai cantar, eu tenho certeza que os nossos câmeras vão ajudar ela. Eles são fãs aqui também das músicas do Gustavo Lima. Mas antes, a gente vai mostrar também para o pessoal que está acompanhando os produtos da Tecbond. Você estava falando da cola de silicone. Exatamente, maravilhosa. Produtos aí que vocês encontram também nas principais lojas, né? A Tecbond, com a campanha que eu quero lembrar o pessoal, que é que tal você vir mostrar o seu talento aqui no Ateliê na TV? Ela está de volta. Graças ao enorme sucesso das edições anteriores, a campanha está de volta. Você vai enviar uma foto de um trabalho seu. A Andrea Bassan também pode participar. Todos podem participar para o e-mail artesanato.com.br Lá não esqueça de colocar todos os seus dados e os materiais que você utilizou para elaborar essa peça. Se o seu trabalho for escolhido, você ganhará todos os produtos listados para fazer o passo a passo e a sua peça será publicada no blog e no Facebook da Tecbond, para sempre divulgar o seu trabalho. Você pode enviar a foto do seu trabalho até o dia 4 de outubro, porque depois disso, no dia 19 de outubro, os melhores passo a passo participarão de uma votação lá no site da Tecbond para decidir quem será o grande escolhido para gravar aqui conosco na Ateliê na TV do meu lado, mostrando o seu talento para todo o Brasil. Informações artesanato.com.br no site da Tecbond e também no Facebook. Jata Tecbond sempre tem novidades no Facebook. Rapidinho, vou mostrar as revistas aqui pela Editora Minuano. A Andréia Bassan, que sempre traz para vocês novidades, vai cantar hoje o sucesso do Gustavo Lima. Eu não vejo aqui que será que música que ela vai cantar. Vamos ver já já. Mas antes, vou mostrar para vocês coleção Trabalhos em Chinelas Decorados 27, a 26 e a 25. Então, vocês encontram as revistas da Editora Minuano pelo site www.edminuano.com.br. Pessoal de São Paulo, pode ligar no 0, operadora 11, 3279-8571. 3279-8571. Muita gente perguntando se no site dá para adquirir também, além das revistas de chinelos, a revista do Ateliê na TV. Com certeza, esta já é edição número 110, centésima décima revista, onde vocês encontram nas bancas de todo o Brasil e pelo site edminuano.com.br. Os assinantes já receberam ou devem receber aí nos próximos dias essa revista aqui, que traz sempre muitas novidades, muito passo a passo. Quem realmente gosta da Ateliê na TV, tem que ter sempre a nossa revista em mãos. www.edminuano.com.br. Lá você encontra as nossas revistas sempre. Eu não posso esquecer de lembrar o pessoal que no nosso site, lá no ateliê na TV.com.br, você consegue assistir todas as aulas. Então, você conhece alguém que não consegue assistir o programa ou pelo horário ou pela cobertura do canal, peça para esse seu colega assistir sempre no nosso site. Não só o vídeo do programa, como também todo o passo a passo que já está disponível no ateliê na TV.com.br. Qual é a música? Eu pergunto para você, Andréia. Vamos cantar então? Vamos lá, os câmeras vão ajudar. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Saudade de você. Saudade de você. O que? Olha só. Você conhece essa já? Conheço, conheço. Olha lá, Filó. Deve ter chamado Filó. A gente estava cantando ali no intervalo. A gente estava comentando sobre música. Qual é o posto no Facebook da Andréia Bassan para ver que ela posta foto? Ela é fã número um do Gustavo Lima, vai em todos os shows. Então entre preparar um chinelo e uma sandália ou outra... Tem Gustavo Lima. Já preparei chinelo até em fila de show. Qual é o seu Facebook e não colocaram? Qual é a Andréia Bassan? É a Andréia Bassan mesmo. Andréia Bassan Chinelos é a página, porque aí fica focado só nos chinelinhos. Que chique. Andréia Bassan... Chinelos. Ah, se tivesse a música eu cantava junto. Bacana. Olha, eu queria agradecer aqui, está acabando o nosso programa, né? As peças que ganhei no meu aniversário. Olha, são muitas peças. Eu queria agradecer o carinho de todos vocês comigo. Foram milhares de mensagens, curtidas no Facebook, presentes diferentes. Olha, eu fiquei emocionado na última sexta-feira, né? Faz uma semana que completei mais um aniversário. E eu queria aqui agradecer a todos vocês pelo carinho. Foram camisetas, quadro do corrente, bonequinha do corrente, bombom. As comidas não deu para guardar, né? Mas foram muitos os presentes. Obrigado a todos vocês pelo carinho. É isso que me dá mais forças para voltar aqui e trazer sempre muito artesanato para vocês. Obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Manda beijo daqui, Andréia Bassan. E a Filó, vai mandar beijo de lá. Vem para cá, Filó. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.